Neste vídeo, eu vou focar aqui no Galo de Campina que vai ser para canto, certo? Ou o Galo de Campina que vai ficar cantando pouco. Então, fica nesse vídeo até o final, você que está criando o Galo de Campina nessas proporções. Esse vídeo eu tenho certeza que pode ajudar você. Primeiro, galera, Galo de Campina tímido. Galo de Campina tímido. O Galo de Campina, quando ele é tímido, ele já demonstra isso de filhote. Você sabia que existe um tipo de Galo de Campina tímido? Tímido que o criador pode contribuir para ele ficar mais tímido. O Galo de Campina tímido, galera, é aquele galo que ele fica muito acanhado. Ainda marrom, fica acanhado. É aquele galo que, por mais que você apresente outro, com a mesma idade, com a mesma personalidade, continua acanhado. É aquele galo um pouco ali, fica mais na dele. Ele não tem aquele voo. Preste atenção nisso aqui. Existe um momento na vida do Galo de Campina marrom que ele vai soltar voos vazantes dentro da gaiola. Ele vai ficar, tipo, girando dentro da gaiola. Se preocupa não, que o passarinho aí está começando a querer foguear. Ele está sentindo desejo de foguear. E é natural que um galo faça isso. Então, o Galo tímido, ele vai fazer isso na menor proporção. Praticamente, ele não vai nem querer fazer isso. Ele vai ficar mais por ali. Certo? Galera, um detalhe bastante importante que, muitas das vezes, faz com que o passarinho fique tímido mais do que já venha. Já venha do ovo. Repito, a genética do passarinho, a família do passarinho, certo? Pode falar para que aquele passarinho veio. Isso, essa regra não pode ser aplicada em todos, mas ela deve ser levada em consideração. Afinal de contas, filho de gato é gatinho e de peixe é peixe. Outro detalhe bastante importante aqui, galera. Quando for se aproximando ali dos quatro meses, que o teu passarinho, três meses, Se o passarinho começar a soltar penas no pescoço, pena vermelha, vai aparecendo as peninhas vermelhas no pescoço, na gola, na cabeça. Galera, é um momento bastante importante de você insultar esse passarinho. Digamos que você tenha outro da mesma idade. O que é que você vai fazer, meus amigos? Para você fazer esse passarinho ficar fibrado. Afinal de contas, todo criador quer um passarinho de fibra. Ninguém quer um passarinho sem fibra. É uma ilusão o criador chegar para mim e dizer que quer um passarinho de todo jeito. Não. O criador quer um passarinho com fibra. Galera, se você tem na mesma idade, isso não vale você fazer com um campino adulto, certo? Se você está vendo que o seu passarinho está ficando acanhado demais. Pega uma gaiola, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Pega uma gaiola do teu galinho, coloca aqui. Coloca outro galinho, se você estiver criando dois ao lado. Coloca um pepino ou até mesmo uma outra verdura que ele já tenha hábito de comer. Coloca em um lado da gaiola, do passarinho que come. E do outro que não come, você deixa ali um dedo de distância ou dois. Faz com que ele fique só querendo. Deixa ele ficar com bem vontade ali. Certo? Deixa ele ficar com bem vontade. Bem vontade mesmo. Depois, se aproxime mais um pouco a gaiola, mas não deixa. O galo que você percebeu que tem menos fibra, que vai ser mais fraco, mas você quer potencializar ele. Aproxime mais a gaiola, mas não deixe ele pegar a fruta. Faça com que o galo de campina, você fazendo isso, o galo de campina, o outro marronzinho que já está comendo a verdura, a fruta, ele vai tentar proteger aquela fruta e com isso, aquele ali vai ficar com raiva e vai já jogar as asinhas dele em cima das costas. O passarinho fez isso, é um sinal positivo. É um sinal que todas as vezes que ele se sentir ameaçado, ele vai ficar armado. Galera, a gente tem que mudar o hábito do passarinho. Se você, em algum momento da sua criação, ainda não viu o seu galo de campina marrom, digamos aí, de 30 dias a 6 meses, 2 meses a 6 meses, no caso 4 meses ali, esse intervalo de 4 meses, se você ainda não viu em nenhum momento ele cruzar as asas sobre as costas, esse galo de campina pode estar prometendo que ele vai servir só para a cantoria. Vai ser um galo com pouca fibra. Então, é muito importante ainda que venha do ovo, de novinho, mas a gente não sabe, esse é que é o problema. O criador, ele não adivinha, o criador não sabe do futuro. Então, o criador, ele tem que aplicar todos os manejos. Tem que aplicar todos os manejos, não tem essa. Ele tem que ir aplicando, porque ele não sabe do futuro, ele não sabe o que está na cabeça do passarinho. Então, na cabeça do passarinho pode estar uma coisa boa, mas também pode estar uma coisa ruim, uma coisa mais fraca. Certo? Esse sinal, o passarinho demonstra com timidez, que vai ser um passarinho um pouco fraco. Aí você vai mudar isso, tentar mudar isso, oferecendo o petiço, galo encostada, um dedo de diferença, deixa o que é menos, o mais fraco, tentar pegar, o mais forte, tentar proteger. Vai incentivar o outro. Outra coisa, rapaziada, muito importante você fazer o seu galo de campina desempenhar um pouco mais de fibra, quando você perceber que o seu galo de campina está acanhado. Tenebrio. Tenebrio é muito bom. Grilos vivos, cupim vivo, pulpa de besouro, de maribono, que ainda esteja se mexendo. Galera, é muito importante. Para o meu campininha marrom aqui, o filhotinho, eu tenho uma criação de tenebro aqui, eu já mostrei isso no canal, eu ofereci muita pulpa para a mãe levar para os filhotes, para os filhotes. Tanto de azulão, como de campina, e deu certo, graças a Deus deu certo. Então galera, percebeu que o seu galinho marrom está tímido, está tímido demais, sem ser doença. Você percebeu que ele está, vai lá em doença, meus amigos, vai lá em doença. Quando o passarinho adoece, misourinho aqui. Quando o passarinho adoece, ainda na fase marrom, na fase de desenvolvimento, na fase da descoberta. Quando eu falo descoberta, misourinho, quando eu falo descoberta, você vai perceber, o seu galinho de campina marrom, ele não mexe em tudo, ele não fica virando os potinhos, ele não fica derrubando o milho da gaiola, derrubando o pepino, ali é a fase da descoberta. É o momento de tentar jogar fibra nesse passarinho, é naquele momento. Quando passa essa fase, ele começa a ficar acanhado. Começa a ficar acanhado. Você sabe por que é que eu sempre deixo o galo de campina dormir para acordar na frente do professor? Para que ele não tenha esse processo de timidez depois dos seis meses, para que ele não fique acanhado. Eu faço isso para o passarinho já ir despertando fibra e saber para que é que ele vê e o que ele deve fazer vendo o professor. Na mata funciona desse jeito, meus amigos. O pai não fica escondido do filho, nem o filho se esconde do pai para aquele canto. Eles estão sempre ali se vendo, estão sempre ali um lado do outro, na mesma árvore, mas nunca distante a ponto de estar 30, 40 metros, sempre é próximo. Então, meus amigos, percebeu que o seu passarinho está tímido, faça isso. Outro detalhe, não deixe de dar banho de sol no seu galo de campina marrom. Faça seu galo de campina marrom perder a timidez. Começou a pintar a cabeça, sempre apresenta outro, até ele cruzar asas nas costas. Até ele sentir desejo de despertar fibra e proteger território, neste caso não é cômodo, pois ele ainda não disputa açoite. Galo de campina marrom ainda não disputa açoite, então ele não tem firmeza e nem território fixo, nem morada, nada disso. Mas ele tem o desejo de proteger a gaiola. É só observar quando os pardais vão para cima da gaiola, ele não quer que ninguém vá mexer com a gaiola. Então, você fazendo isso aí, vai despertar, teu passarinho vai passar, vai deixar de ser tímido, vai ficar mais à vontade, vai sentir mais desejo de foguear, e eu acredito que pode dar certo aí na sua criação. Valeu, amigos! Eu espero ter contribuído. Se você não está inscrito, eu convido a se inscrever no canal, deixar aquele like. Se não gostou, deixa desse like, não tem problema. Compartilha, comenta. Valeu! Fique com Deus! Fique com Deus!